Começou ontem, dia 17 de maio, o prazo para pedir a isenção de inscrição do Enem 2021, viu? E segue até o dia 28 de maio. O pedido para a isenção da taxa deve ser feito até o dia 28. Os participantes que obtiveram a isenção no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2020, porém não puderam comparecer à prova naquele ano, devem justificar a ausência também pela internet no mesmo prazo, até o dia 28 de maio, para que assim possam solicitar a isenção do pagamento de taxa para a edição do Enem de 2021. Tem direito a não pagar a taxa de inscrição aqueles alunos que estão cursando a última série do Ensino Médio na rede pública de ensino. Aqueles alunos que também já concluíram todas as séries e fizeram todo o ensino na rede pública têm o direito a solicitarem a isenção das taxas. Alunos também que foram bolsistas integrais na rede privada de ensino e que têm renda inferior a um salário mínimo e meio por pessoa na família têm esse direito também. Podem pedir a isenção também aqueles estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que sejam membros de família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O pedido deve ser feito na página do participante. Após o cadastro, é necessário enviar documentos que comprovem obedecer os critérios de isenção da taxa de inscrição para o exame. Após o prazo do pedido, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, irá fazer uma análise. Aqueles que não tiverem o pedido de isenção aceito poderão se inscrever normalmente para o exame, pagando a taxa de inscrição quando for o momento. A data para a inscrição para a realização da prova do Enem de 2021 ainda não foi definida.